Olá, eco-recado. A eco-metrópole é possível? Pois é, pode parecer assim muita prepotência da nossa parte, da minha, João das Águas, enquanto líder de um grupo de pensadores da cidade, pensadores de Londrina, de falar que é possível transformar completamente as cidades, barateando o custo público, dando excelência de serviços públicos, excelência de serviços públicos, baixar a violência, baixar os acidentes de automóvel, promover o pleno desenvolvimento social, econômico e ambiental. Eu acredito, nós acreditamos nisso, nós defendemos isso e apresentamos essa proposta de intervenção, essa agenda para sustentabilidade eco-metrópole, sistema sustentável de gestão pública compartilhada. E é um processo muito criativo, inovador, moderno, idealizado na cidade de Londrina, e que começa a ganhar corpo e quer ser a referência de gestão, de estratégia de transformação das cidades do Brasil. Mas por que, João das Águas, que você afirma com tanta veemência que é possível transformar rapidamente as cidades? Por que que você então compara, e é obrigado a comparar, com cidades americanas e europeias, e a gente sabe que o nível cultural e os processos que aquela sociedade viveu são outros, e facilita essa postura que ela tem, e hoje as cidades modernas do mundo, elas foram construídas no decorrer de muitos anos, como que é possível transformar pobres cidades do Brasil, cidades médias, grandes ou não, pequenas ou não, nessas ilhas de excelência? Como você afirma? Qual a justificativa? Na verdade, amigo, eu particularmente sou muito contente por ter lido um livro, basicamente esse livro. Já li outros também, até todo lado da minha estante aqui, deixa eu pegar. Como por exemplo, esse também, Gerenciamento pelas Diretrizes, grandão, bonito, facho, Vicente Falcone. Vicente Falcone é o cara, esse é o maior consultor brasileiro. Eu, que já tinha nos meus anos de dedicação ao ambientalismo, são mais de 23, quando fundei a ONG Patrulha das Águas, aqui em Londrina, a mais antiga ONG em atividade, consegui nesses anos, acredito, né, é sempre uma pré-potência falar isso, mas ter uma visão científica, ter uma visão sistêmica, holística de Londrina, na qual chega-se a algumas conclusões de que o gerenciamento do território é absolutamente equivocado, na medida em que não se contempla a bacia hidrográfica, mas a nossa intervenção nos conselhos, na política ambiental, na legislação, acabou que isso já está consolidado. Essa já é uma etapa que agora precisa ser implementada. Mas a gestão pelas águas, com o principal erro das gestões públicas em Londrina, ela já está com ampla legislação, práticas já foram feitas, o projeto Rio da Minha Rua, da prefeitura de Londrina, já distribuiu muitos mapas, já foram estudadas nas escolas, enfim, esse conceito ganhou corpo na nossa cidade. A cidade das águas, 84 rios na área urbana, águas limpas, graças. Muito diferente das cidades médias e grandes brasileiras. Mas então, como que você afirma, João das Águas, que é possível fazer essa grande transformação? Veja bem, olha as afirmações, a redução da violência, a gente sabe a gravidade e a complexidade da questão da violência, é possível. A redução dos acidentes de trânsito e seu custo monstruoso, é possível. A cidade com baixo índice de acidentes, a cidade acessível, a cidade ética, de pessoas alegres e felizes, é possível. É possível se aplicarmos o que ensina Vicente Falcone. O verdadeiro poder, esse livro que eu faço questão de divulgar, porque é uma espécie de um manual, de uma síntese. Além do mais, como esse livro, os recursos provenientes da sua venda, vai para o SMART, que é uma instituição, instituto social para motivar, apoiar, reconhecer talentos, e reconhecer talentos. Então, é uma ótima causa. Mas o Vicente Falcone, e esse livro que teve o apoio de tantos especialistas, tantos empresários, tantos gestores, de alta qualificação das grandes empresas, das grandes corporações brasileiras, e do próprio INDG, Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, ele ensina algumas coisas que a gente vê que são o grande segredo da transformação, do crescimento das cidades, aliás, do crescimento das empresas, ou seja, da detecção dos seus problemas, da sua transformação, ou não, e são também os grandes problemas das cidades. As cidades são gerenciadas de forma amadora. O Vicente Falcone fala aqui da chamada boa prática, aliás, não boa prática, o bom senso. Então, as decisões, na sua maioria, são tomadas por bom senso. A decisão por bom senso, algumas delas, pode dar certo, pode coincidir e dar certo, mas normalmente não dá, porque a decisão de bom senso, muitas vezes, e normalmente ela também é uma decisão de consenso. É uma saída rápida, é uma saída simples. Na maioria das vezes aparece, aparentemente tem uma saída simples. E aí, então, faz-se aquela atividade, aquela ação simples. E a cidade é um conjunto de ações, de atividades, de serviços poucos claros para o cidadão, na qual tem um gerenciamento absolutamente amador. Por que não se vê a cidade como uma empresa, no sentido gerencial, como uma unidade? A prefeitura são estruturas fragmentadas. O serviço público é recebido através de pequenas estruturas, seja ela a polícia, seja o varredor de rua, que sai, se desloca de sistemas centralizados, percorre o município, vai resolver determinada ação, notificar, varrer, limpar e volta. Tem o tempo de deslocamento, tem a falta de integração com a comunidade, tem as intempéries, tem a falta da persistência no local. Então aí está o grande erro. O fiscal é o da obra, que não olha do ambiente, o do ambiente, que não vê o do trânsito, o do trânsito, que olha o material de construção sobre a via enquanto problema de trânsito, e não consegue ver como problema ambiental. O da Secretaria do Meio Ambiente, que olha o material de construção e no bueiro sobre o problema ambiental, e não consegue ver sobre o problema de trânsito e de saúde. O da Secretaria de Obra, que vê enquanto problema de engenharia, vai entupir o bueiro, e não consegue ver como um problema de saúde, como um problema de acessibilidade, como um problema ético. E aí então nós dividimos estruturas. Pequenas estruturas, o cara da árvore, o cara que limpa bueiro, o cara disso, o cara daquilo, e esses caras não existem. As estruturas são tão insignificantes perante o tamanho dos problemas, que eles fazem um arremedo de serviço público. O que nós defendemos é outro conceito. Os serviços públicos são alinhados, o cidadão é visto enquanto consumidor, enquanto partícipe do serviço público. Consumidor e também enquanto membro que pode contribuir com a mudança, com a eficiência, começando pelo serviço público para ele próprio. Então, precisamos dividir todos os serviços. De que forma eles chegam hoje, de que forma poderiam chegar. O que é a excelência da empresa de saneamento, da redução da água, do vazamento de água, da redução dos transbordamentos de esgoto, da caixa de gordura, da empresa de energia, da iluminação, da manutenção, da lâmpada, da lâmpada queimada, da polícia, da segurança, do controle, do antivandalismo, a limpeza urbana, a manutenção das faixas, das calçadas, dos bueiros. A cidade que é gerenciada sem dados, a cidade não tem dados, e quando tem, se tivesse esses dados, não teria como estar atualizando, então os dados também não valem. Ou seja, a técnica, a estratégia gerencial de todas as cidades, está equivocada. Algumas delas conseguem avançar na medida em que criam prefeituras e subprefeituras, mas são estruturas caras e que remetem a modelos centralizados, de novo, uma centralização do descentralizado, vamos dizer assim. Aí está errado. Aí está errado. Se sabemos que o foco deve ser financeiro, que o foco deve ser para o aumento da arrecadação, para o aumento do capital, para o investimento, e que para que haja isso é preciso reduzir os custos, e que reduzir os custos passa pela mobilização, a diminuição do custo provocado pelo cidadão. Aquele que não gerenciava bem o seu resíduo, passa a gerenciar. Aquele que jogava um entulho no fundo de vale, passa a não jogar. Aquele que tocava fogo num terreno que poluía, passa a não fazê-lo. E aquele que, além de mudar de postura, pode inclusive contribuir financeiramente num processo. Que pode contribuir com horas de trabalho. Que vai se portar de acordo com o que manda a lei, porque sabe que tem controles no território, e que há uma cobrança social, uma cobrança ética. Vou dar um exemplo hoje, por exemplo, em Londrina, há muitos anos tem a coleta seletiva, ninguém admite publicamente que não faz coleta seletiva. Há alguns anos atrás, isso era algo comum. Hoje até o cidadão reclama, a ONG não veio, vou jogar, mas ele não volta a jogar. Embora faça mal a coleta seletiva, mas ele já faz a coleta seletiva. O que nós estamos dizendo? Se alguém imaginasse que ele ia se falar assim, olha, vai arrancar todas aquelas placas da Rua Sergipe, da Rua Quintino, da Tiradentes, da Higienópolis, aqueles painéis enormes à frente das lojas, com aquelas estruturas enormes, coisa muito feia que tinha em Londrina e que tem na cidade brasileira, e que simplesmente a prefeitura foi lá, negociou, fez uma lei adequada, estabeleceu-se prazo e a cidade se transformou, arrancaram-se milhares de painéis, e a cidade ficou bonita. E a cidade nesse campo tem um padrão já internacional. Nós repetimos em Londrina a Lei Cidade Limpa de São Paulo. O que nós estamos querendo mostrar com isso? Está exemplificando que a grande ação transformadora deve se dar transformando pessoas, modificando estratégias gerenciais no sentido de aumento de controle, aumento de processo educacional, e o processo educacional também se dá fortemente pelo controle, pelo cidadão saber que em frente à sua casa vai passar um profissional qualificado, que controla seu lixo, que lhe ajuda, que lhe orienta, e que ele não vai poder fazer besteira, não vai poder deixar seu carro em cima da calçada, não vai poder deixar seu lixo no cantinho, seu sofá na frente da casa, porque tem controle. Então esse é o desafio. Se a conclusão técnica é educacional, que nós precisamos, portanto, modificar pessoas, e modificar estruturas, e que quando se analisa a excelência de gestão, para que se tenha o mínimo de contaminação, de assoreamento, por exemplo, e a água enquanto termômetro do desenvolvimento da cidade, a cidade limpa das águas limpas, é a cidade que funciona bem, que está limpa, cidade suja, rio sujo. Se nós sabemos, então, que a grande ação precisa ser no processo educacional, e que a gestão do território precisa dar-se pelas águas, pelas microbacias hidrográficas, e que a menor unidade da microbacia é a quadra em que o cidadão está situado, e que o seu imóvel é a menor unidade de planejamento e gestão da cidade, e que, portanto, o seu imóvel enquanto espaço físico, mas a sua pessoa enquanto agente de transformação é o foco, por que então nós não fazemos? Por que então as cidades não têm estruturas, não têm planejamento para o processo educacional? Por que então que essa conversa mole, que a sociedade tem de que é educação, educação, todo mundo fala, educação, educação, e eu já ouço isso desde que sou criança, e vamos ficar muitos anos, por que a educação é confundida com a educação pedagógica, com aquela educação formal nas escolas? Não! Estamos falando da educação para a cidadania, para a cidadania plena, para a valorização, para a compreensão técnica do território, da sua área de abrangência, das suas potencialidades, das suas belezas, das suas opções de lazer, aquela educação para a cidadania que começa desde pequenininho, limpando a escola, cuidando da escola. Aqui nós temos vergonha, nossas escolas chegam ao final de ano e começam o ano letivo com um mato enorme, as calçadas quebradas, tudo abandonado, parece um campo de guerra. E os seus diretores e seus professores e os pais de alunos reclamando, reclamando, reclamando da prefeitura. Em países modernos a gente vê os pais cuidando, as escolas, as empresas, o governador cuidando da creche do filho, varrendo, o presidente da república, para dar o exemplo, o presidente dos Estados Unidos, a gente sabe que é um país que tem alto voluntariado. Ou seja, por que isso acontece? Porque conseguimos trabalhar, modificar cabeças, pessoas. E só modificaremos cabeças e pessoas se tivermos a gestão metro a metro. A gestão pelas águas, porque é mais técnico e inquestionável do ponto de vista científico, para evitar os grandes problemas das cidades. O enchente, alagamento, contaminação de recursos hídricos, e estamos falando da cidade que tem muitas águas e que valoriza e que precisa valorizar cada vez mais. Somos a cidade dos vales, 84 rios na área urbana, rios de águas cristalinas. Patrimônio natural enorme, mas que não é vivenciado pela nossa comunidade. Que nós não temos a cultura, temos um grande salto como Apicaraninha, 104 metros que ninguém conhece. Temos um lago que pouca gente já remou, passeios incríveis no Rio Tibagi, de Londrina, jataizinho, de caiaques, canoas, que ninguém faz. Temos o nosso mar de dentro, a repesa de capivara, o nosso próprio Rio Tibagi, e nós não usamos. Ou seja, não fomos culturalizados. Não temos visão sistêmica, holística. Não temos visão sistêmica de processos de gestão, e visão sistêmica no sentido do curtir, do valorizar, do vivenciar, do saber coletivo e a elevação da estima do londrinense no cenário internacional, que seja equivalente à nossa grandeza, que é algo espetacular. Nós não temos concorrente no Brasil. A cidade de Londrina possui um conjunto de condições sensacionais. Embora tenha indicadores muito ruins, como a questão da violência, de novo, é a questão de pessoas. Então, se a gestão é para pessoas, se a gestão é educacional, por que nós não fazemos isso? Porque o gestor não compreende sobre gestão científica, sobre foco. Ou seja, ele não faz o que precisava ser feito. E não faz durante anos. E entra o próximo, em vez de se redesenhar, secretarias, a prefeitura, através de um replanejamento, no sentido de que o cidadão tem que ser visto enquanto serviços, para que ele seja levado, que o sistema leve esses serviços até ele e receba dele também, e não secretaria A ou secretaria B, que muitas vezes não se conversam. É comum você ver uma secretaria com pessoas altamente sobrecarregadas e do outro ao lado, um cidadão sem fazer nada. Uma secretaria sem veículos, ao lado uma outra com veículos bons. E aí vai. Sobreposição de serviços, de tarefa. Olha, não faz você. Vai um fiscal, notifica, volta, preenche, teria que voltar lá, não volta. Então há um caos gerencial. Faz-se o que quer, aonde se quiser, não tem controle, não tem fiscalização, e não haverá mudanças nesse modelo. Nesse modelo, ele não tem perspectiva de solução. Falta muito funcionário público. As estruturas das secretarias estão arrebentadas. A gente as conhece, porque acompanhamos há muitos anos. Não são cinco ou mais fiscais nessa ou naquela secretaria que irá resolver. Acontecerá uma pequena melhora, mas o tamanho do problema, considerando que Londrina já tem 17 quilômetros de extensão, por 14 de largura, sem considerar toda a área rural, com 100 quilômetros de extensão, sete grandes bacias, e seus agricultores pobres, e Londrina que não consegue entrar sequer entre os 100 municípios na sua produção agrícola. Quer dizer, somos um paraíso mal cuidado e mal visto, mal amado. E o que nós estamos mostrando é que temos um conjunto de condições que nenhuma cidade brasileira tem, que, portanto, é possível em Londrina haver essa transformação para sustentabilidade. Nós desenhamos e acreditamos e implementaremos o Eco Metrópole, Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada. E aí, então, ouvindo o professor Falcone com seu verdadeiro poder, vamos dar o foco correto, técnico, científico e parar de amadorismo em uma gestão? Me desculpe, senhores, gestores de Londrina em todos os níveis, nós gerenciamos a cidade com um amadorismo total. Não estamos falando no sentido de que, dentro desse modelo estabelecido, os senhores estão olhando de forma simplista, não. Estamos questionando o modelo. Não estamos aqui despalificando em Londrina, por exemplo, o nosso prefeito Quiref, que é um cidadão que inicia uma nova postura gerencial, exatamente no sentido de combater isso também, de gerenciar com metas, com métodos, de gerenciar sem aquele costumaz negociação com a Câmara de Vereadores e com instituições. O prefeito tem se demonstrado, tem demonstrado uma postura ética nesse sentido e nós iniciamos um novo processo de gestão. Então nós precisamos ter foco financeiro e sabermos que só modificaremos a cidade, só transformaremos de fato, só deixaremos a cidade barata, a ética, a cidade que funciona, se trabalharmos as pessoas, ou seja, se a educarmos. E para que façamos isso com eficiência, temos que ter, então, a gestão pessoa a pessoa e a gestão metro a metro. Vou explicar como vai se dar através do professor de cidade, através desse gestor para o desenvolvimento humano e local. Esse é o próximo desafio. Portanto, amigos, é uma questão gerencial. Senhores, gestores, secretaria de planejamento, secretarias, disse daquilo, ou se aplica conceitos científicos de gestão. E o conceito científico de gestão diz claramente gerenciamento por diretrizes, gerenciamento com foco, gerenciamento com foco financeiro. E aí precisamos traduzir para as pessoas o que é foco financeiro. Como que a população compreende as fragilidades do poder público e ajuda o poder público? Sem esperar milagres, não haverá milagres, não existirão gestores geniais. A tecnologia de gestão das cidades brasileiras está ultrapassada. A violência aumenta, a degradação ambiental aumenta, a poluição aumenta. Só tem um jeito, amigos, e falo isso porque essa tecnologia precisa se expandir para todo o Brasil. Eco-metrópole, sistema sustentável de gestão pública compartilhada. Gestão para pessoas, gestão metro a metro, gestão educacional, cidade com conceito de cidade educadora, tudo é pedagógico. Cidade em rede, agora utilizando as redes que estão aí, que facilitam enormemente, Facebook, Google e tudo mais. Essas ferramentas maravilhosas que o gestor público não sabe utilizar ainda, infelizmente. E que nós precisamos utilizar como estratégia de união, integração, planejamento, organização de serviços. Gestão educacional, cidade educadora, cidade plena. Um cidadão que precisa passar por horas de conversa, diálogo, que pode ser pela internet, com vídeos como esse, tão simples de ser produzido, utilizando um aparelho celular. Mas que precisa também passar por estudos, por compreensão de estruturas mais complexas. e que precisa que ele entenda que não haverá milagres, não haverá recursos. As cidades, todas elas em decadência no país inteiro, um pouco mais ou menos. E se houvéssemos o dobro do recurso, a saúde, que é um grande sorvedor de recursos, porque também é gerenciado de forma errada, não se faz nada praticamente na saúde no Brasil com relação ao conceito de solução na origem, o conceito de educação para a saúde, pessoa a pessoa, é o idoso que faz uma operação de safena e que depois não é acompanhado para que faça um exercício, uma atividade física. É o cidadão que faz a redução caríssima do estômago e depois não é acompanhado. E aí vai. É um acidente de trânsito, é a calçada quebrada. Então nós temos um gerenciamento caótico. Gerenciamento caótico em todas as cidades. Quando se analisa os processos, a sobreposição de serviços, essa falta de foco no que interessa, que é a educação, então a gente fica tentando resolver os efeitos. E resolvendo os efeitos não vai resolver. Nós não podemos transformar as cidades, diminuir a violência, diminuir os conflitos urbanos, a degradação, a poluição com os velhos métodos. Imaginando uma estrutura, imaginando que a eficácia é aumentando somente a estrutura do poder público. Ou seja, a cidade boa não é a cidade de muita polícia. A cidade boa não é a cidade de muitos fiscais. A cidade boa é a cidade que não precisa da polícia, que não precisa do fiscal. A cidade boa já é próximo das cidades europeias e americanas, na qual o cidadão não precisa de um fiscal para pagar a sua passagem. Não precisa de um fiscal no supermercado. Isso significa o quê? Aumento do capital social. Como que isso vai se dar? Por mágica, panfletinho, essa conversa, propaganda na TV, ajuda. Mas não, tem que estar lá no dia a dia. Olha, ô fulano, e aí, já limpou a frente da casa? Como é que é? E a caixa d'água? Ô, e aí fulano, final de semana, vamos lá. Cuidados, amizade, envolvimento. Para que aconteça isso, é preciso divisão do território. Dividindo o território, aplicando o conceito de gestão científica do território, metro a metro, conceitos de drenagem urbana sustentável para evitar enchente, contaminação, a rua limpa, o rio limpo, o bueiro adequado, a sinalização ambiental, e a gestão para pessoas, o chamamento, a responsabilidade de cada indivíduo durante toda a sua vida, de cada criança, ensinando, estimulando, mostrando-lhe boas ideias, boas perspectivas, cobrando uma postura cidadã de cada pessoa. Ou seja, amigos, governo do Brasil, governo do Estado, governo de Londrina, vamos parar de enxugar gelo? Vamos fazer o que precisa ser feito para reduzir a violência, para reduzir os acidentes de trânsito, para reduzir o custo público. Educar pessoas. Educar pessoas. Educação para a cidadania plena. O tempo todo, o chamamento. O cidadão que está do seu conforto, do alto do seu apartamento, do seu carrão, e ele não está ajudando, é lamentável, porque ele deixa a situação mais difícil. Aqueles que têm mais, que podem mais. Por isso que o Ecometrópio vai chamar a responsabilidade os gestores, os inteligentes, os que têm curso superior, os funcionários públicos, os vereadores, os políticos, os deputados. Não é justo que a gente chame a sociedade na periferia, as pessoas de baixa renda e normalmente com baixa capacidade educacional, para que elas comece essa transformação. Não. O prefeito lidera o processo. O prefeito é o grande líder do grande plano que transformará a Londrina na referência internacional de sustentabilidade. Articula-se a estratégia, mostra-se as deficiências do serviço público e que não vai haver uma mudança, isso está claro, a situação econômica do país de Londrina é catastrófica, e então só tem um jeito. Você, cidadão, precisa ajudar. Compreendendo, estudando, se interessando, participando de conselhos, de comitês, elevando o capital social. Todas as cidades modernas do mundo têm algo em comum, o chamado autocapital social. O interesse da população. Só para dar um exemplo, nós falamos que Londrina é a cidade do 0,01%. Por quê? Se hoje fazemos um ato, uma ação, um programa, uma conferência, sempre temos menos do que 500 pessoas. E 500 pessoas numa população de 500 mil seria 0,01%. Mas, amigos, e aí equivocadamente muita gente diz, olha, mas nós temos muitas instituições, às vezes o cidadão participa de um evento e vê bastante gente e ele esquece que para ele dizer se é muito ou pouco ele precisa ter dados, ter elementos, ter números, tem indicadores. E os indicadores são os percentuais. E o percentual ainda está na casa do 0,01%. Amigo, a cidade do 0,01% tem algo errado. E não é só Londrina, é a cidade brasileira. Nós precisamos ser a cidade do 10%, 50 mil pessoas, já imaginou? 50 mil pessoas se contribuíssem, por exemplo, financeiramente com 1 real, com 5, com 10. e aí vai. Falamos de contribuição financeira, mas falamos também da contribuição para o voluntariado, para o interesse, para mandar um e-mail, para fazer um projeto para a prefeitura, para limpar o moeiro, enfim. O aumento do capital social é a única forma real de transformar. Só faremos isso com a criação das redes, com a gestão plena, com a gestão ética, com o prefeito sendo transparente e chamando a população à responsabilidade, mostrando que os recursos públicos estão sendo utilizados da forma mais inteligente, mais eficaz, mais democrática possível. A cidade precisa ser democrática. E então o que exige desse cidadão a participação desse novo modelo de gestão? O cidadão que sai da condição de mero consumidor de serviços públicos e passa a ser o protagonista dessa transformação. Pois é, paramos de fazer gerenciamento amador da cidade brasileira. Isso não é para ofender os prefeitos. A técnica gerencial da sua cidade é amadora, equivocada. Isso é perfeitamente possível justificar de N maneiras e em todas as ações feitas. Infelizmente em todas. Algumas com um pouquinho melhor de qualidade, mas no geral... E portanto, amigo, único jeito, gestão científica, ciência plena na gestão, compreensão, visão holística e sistêmica. Chega de amadorismo na gestão das cidades do Brasil. Eco Metrópole, sistema sustentável de gestão pública compartilhada.